Eu tenho uma reportagem que acaba de chegar, imagine lembrar de tudo, tudo mesmo que aconteceu desde quando você nasceu. Uma mulher garante que tem memórias a partir de 12 dias de vida. Você imagina você lembrar de tudo que aconteceu desde os 12 dias de vida? Cara, eu não lembro de coisas que aconteceram há 10 anos. Eu tenho 39. Você não lembra nem de ontem? Será que isso é possível? Quem investigou essa história foi a repórter Ingrid Gribel. Vamos ver. Como num quebra-cabeças montamos a história da nossa vida. E se cada episódio fosse a peça de um jogo, você conseguiria se lembrar e juntar todas elas? Eu lembro flashes, aos 4 anos. O lajota vermelha, numa fazenda no interior. Eu lembro detalhes assim. Na Austrália, essa mulher diz se lembrar de tudo o que viveu desde os 12 dias de vida. Rebeca Sharrock tem 27 anos. E a primeira recordação dela seria de uma foto tirada dentro do carro dos pais. Desde então, Rebeca diz que não se esquece de nada. Ai, é mentira. É mentira. Ela não mente quando diz que tem facilidade para armazenar informações. Lê e repete na ordem, sem olhar, frases de livros inteirinhos. Os preferidos são do bruxo Harry Potter. Senhor Potter, nossa nova celebridade. Rebeca pode sofrer de uma síndrome raríssima, chamada de memória autobiográfica altamente superior. As lembranças estão armazenadas no hipocampo, a mesma parte do cérebro onde estão guardadas as emoções. Só 80 pessoas no planeta são capazes de fazer isso. O que você comeu ontem? Ontem. Minha vida é um quebra-cabeça. É o título do livro lançado por Rebeca. Ao dizer que nunca se esqueceu de nenhuma pecinha sequer, desde que nasceu, ela causa polêmica. Acho que não é verdade, não. Médicos dizem que as primeiras recordações só são possíveis depois que o hipocampo se desenvolveu e a linguagem está totalmente formada. Antes disso, as lembranças são chamadas de falsas memórias. Você ouve histórias, você processa essa história e dá, e a repetição torna-se uma verdade para a pessoa. E ela acredita que aquilo é uma verdade. Quem estuda o nosso cérebro diz que memória mesmo só a partir dos 5 anos de idade. Talvez eu, bem pequenininho, por ano do carnaval. Quantos anos? Ih, 6, 7. E a história da jovem australiana? É uma história, é um conto anedótico e não há registro científico para você provar. Então, toda anedótica é um conto. Cabe você acreditar ou não. Na minha concepção, eu não acredito. A decoração do bolo de festa de um ano. O pavor que teve ao ganhar uma boneca com rosto de rato. Todas as dúvidas que teve na pré-adolescência. Rebeca é submetida agora a dois estudos por médicos na Austrália. E os resultados podem ajudar pessoas com dificuldades de memória. De vez em quando, a nossa cabeça nos prega peças. Difícil se lembrar de cada detalhe de tudo o que aconteceu. Jogo complicado. E só chega ao fim quando a nossa vida termina. Embaralhamos tudo para testar a memória do povo por aí. Bola, lápis, maçã, cachorro, borracha, sapato. Pode repetir. Bola, lápis, maçã, cachorro, sapato. E tem mais algum? Borracha. Foi quase. É. E quem poderia se esquecer da banda mais famosa de todos os tempos? John Lennon. Ringo Starr. Ah, os outros não sei. Consultamos uma especialista para entender por que algumas pessoas têm boa memória e outras nem tanto. É habilidade ou é treino? É habilidade e treino. Jogos simples de memória podem ajudar. Vai ao mercado. Faz a lista de compras, mas chega lá no mercado, ao invés de olhar direto a lista, tenta recuperar. Tenta utilizar a sua memória, estimular a sua memória. E depois que terminar a compra, olha. O que será que eu esqueci? E agora, um último teste. Como eram mesmo os nomes desses quatro garotos de Liverpool? Jorge Lucas. Não, tá vendo? Jorge Lucas é um cineasta, viu? Então, sai, não vou lembrar. De preferência, sem misturar tudo. Tá aí, minha gente. Cara, você já imaginou você lembrar de tudo desde quando você tinha 12 dias de vida? 12 anos. 12 anos já seria legal, né? Eu não lembro de coisa quando eu tinha 12 anos. Que loucura.